E dessa vez com Minecraft Pocket Edition, ok? Eu vou mostrar duas coisas pra vocês, uma invenção e outra uma seed meio épica, tá? Eu vou deixar aí pra vocês a seed, eu tentei fazer duas vezes a seed, mas não deu muito certo, tá? Coloque aí no seu mundo, 9606-65533, essa é a seed. Eu vou mostrar agora pra vocês o que que essa seed tem assim, tá? Pera aí gente, desculpa, eu li aquela parte, tá? Então é assim, ó, deixa eu correr aqui, tá? Assim, essa seed, ela é bem estranha, porque olha aqui, você consegue chegar na parede e fica... Olha aqui como é que fica o mar, ó, fica tipo por abaixo, não tem nada. Aqui, ó, vocês conseguem ver porque eu tô no negócio aqui, né, no visão noturna. Mas é bem estranho esse negócio, sério, é bem estranho. Ó como é que fica, não dá pra passar. Fica só a textura das nuvens e tal. Mas olha lá, tipo, cortou a montanha. É bem estranho. E passa por todos os tipos de mundos, né? Areia, deserto, quer dizer, aquelas florestas, o mundo normal. Tá indo mais pra frente, passando por tudo isso, que é o mundo normal. Tem bicho pegando fogo, tá? É isso aqui, daí aqui você vai pra jungle, tá? Aqui você vai pra jungle e tal. Você vai pra todos os tipos de mundo, até o antigo que eu falo. Essa pode ser uma seed do Herobrine aí, gente. Ó, eu que escrevi, tá? Herobrine, tá? Hum, tenho medo aí. Mas assim, é bem estranho esse mundo, porque ele só aconteceu comigo isso. Foi assim, eu fui criar um mundo qualquer aí, e apareceu essa seed pra mim e foi bem estranho. Foi bem estranho porque eu fui tentar seguir o oceano, né? Daí, quando eu fui ver, não passava mais, eu achei que era aquele carregamento. E quando você volta pra sair pro título, e vê na edição ali desse mundo, ó. Olha aqui, ó. Em vez de aparecer sempre de dia embaixo do modo de jogo, tá escrito, Tornar Infinito. Isso é bem estranho. Nunca vi no Minecraft Pocket Edition. E pode ver, nos outros mundos, por exemplo, esse Mine aqui, Embaixo do modo de jogo, ele aparece sempre de EDI e você ativa ou não ativa. Entendeu? É, é bem estranho. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o... Na... A invenção, tá? Espera aí. Então, gente, pra invenção, vamos precisar de tudo isso que tá na minha mão, menos a tocha, a escada, essa parede de pedregulho e o nascimento de árvore ali. É só o pistão grudento, o gancho de armadilha, a linha, a laje de pedra e baldes de lava. Eu recomendo a vocês eu fazer isso no Criativo, tá? Bom, então, vamos lá. Você cava seis blocos de largura. Ó, deixa eu ver aqui, foi quatro, cinco, seis, tá? E, mais ou menos, é, e seis também, seis por seis. Você pode fazer dessa parte aqui, de qualquer bloco, pra você ter uma noção de, de, por exemplo, pra colocar na tua casa, tá? Então, eu, assim, uma coisa que vocês vão ter que fazer, ó, não pausem esse vídeo, tá? Uma coisa que vocês vão ter que fazer, eu vou pausar aqui rapidinho o meu vídeo aqui, pra, pra mim, cavar, que essa parte é meio chatinha, tá, de fazer. Mas, vamos lá. Espera. Foi. Então, gente, é assim que você tem que fazer teu bloco, a tua armadilha, tá? Não é armadilha, né? É tipo de uma trap, tá? Você cava quatro e deixa esses dois blocos aqui no canto, ó, de parede. Daí, você vai pegar o pistão pro dentro e deixar virado pra essa direção e você tem que cobrir tudo isso. Daí, depois, do mesmo lado, você tem que fazer isso. Daí, você pega os baldes de lava. Pra que você quer os baldes de lava? Então, você pode colocar lava e tal, ó, você vai colocar um monte de lava, ó, até cobrir tudo. O que você quer, tá? Pode fazer o que você quiser aí no mundo de lava, tá? Eita, não, não. Aqui, não, tá errado. Então, agora, você vai pegar a laje de pedra e colocar na parte de cima do pistão grudento, tá? Você vai aqui e faz isso na parte de cima do pistão grudento. Você faz desse jeito, tá? Agora, você pega qualquer bloco, tá? E preenche em cima do pistão grudento. Feito isso, você pega o gancho de armadilho e coloca assim em volta da tua trap, né? Um tipo de uma trap. Agora, você pega a linha. Essa parte é a parte mais chata de fazer aqui nessa parte. Bom, você tem que ligar a linha uma com a outra. Tem que fazer assim com o gancho de armadilho, tá? Você tem que fazer isso e é muito chato essa parte. Sério, é muito chato, tá? Mas é melhor, eu recomendo vocês a fazer desse jeito, assim, ó. Você vai grudando uma na outra desse jeito. Daí, o que você não grudou, você faz a mesma coisa. Do lado aqui. Você tem que ser bom pra pegar. Isso, já deu aqui. Já deu pra nós fazer. Então, é desse jeito, ó. Ó, pronto. Ó. Daí, eu vou mudar aqui de câmera pra vocês, ó. Pra vocês verem como é que fica por fora. Ó. Você faz tipo isso. A pessoa que vai querer roubar a tua casa, ela vai falar. Eu vou cair na lava. Já era, né? Mas, irmão, quando você é o dono da casa, você passa aqui por cima, normal. Pronto. A pessoa vai achar que é uma trap com um monte de TNT e você cai. É, agora deu um bug. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu descobri alguma coisa. Peraí, deixa eu mudar a câmera. Deixa eu ver, eu não sei porquê. Tchau. 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 Tá, então foi esse o vídeo pessoal E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho